Seguinte, pai, tem seis viaturas aí pegando o Bronx, seis homens de preto. Você chega falando dos registradores, é brincadeira, é sério? É sério, pai. Fala, tia, você viu o Bronx aí? Oi, que bom. Alguém viu o Bronx aí? Lá nos fones. Meu Deus, vamos trocar, tem seis viaturas ali descaracterizadas. E aí, gato, você viu o Bronx aí? Não, avisa ele lá que tem seis viaturas e seis homens descaracterizados, homens de preto. O Mib veio buscar o Bronx. Fazer ideia. Ô, Bronx! Pega o seu RG, pai. Bronx, tem uma ideia pra ir. Ô, ué! Seu RG, parceiro. Hã? Seu RG. Seu RG mora, pode chamar. Não, chega ali, tem as ideias ali. Seis homens de preto ali. Aonde? Ali na frente. Isso, vamos lá onde? Fazer o que lá, bai? Nós estamos ali, pai. Fazer o que lá, bai? Viatura, rapidão. Pra quê, bai? Pra ver, é só por... Eu não pedi Uber, não, eu tava pedindo Uber. Tá devero? Uber, não, bai. Tá devero alguma coisa? Tô pronto, vamos ver. É frio, o cara dentro da rima, bai. E os caras é dois metros de altura, de terno. De terno. É o filho do presidente. Mas tu... Não, não é isso não. Tá querendo trocar ideia com tu antes. Mas por que, mim? Por que? Ô, tio, você é a cara do enquadro, pai. Tá dentro da sua casa, você quer ser... Mas eles querem te chamar, vamos lá. Não, RG só que eles querem. É, vamos lá, mas tu primeiro. E já é frio, só dá oi pros caras, bai. E outra coisa, eles querem ver sua bolsa, bai. Que bolsa? Não tem nada não de crime, né? Tem. Tem o quê? Cueca. Quem mais? É frio! Bora, bai. Tá com o RG aí? Tô. Passaporte cê tem? Passaporte pra vir pra cá? Os caras querem pedir o tudo, né, pai? Ficha criminal. Ó lá, Gordinho. Vamos ali comigo. Vai lá. Olha os amigos agora, hein? Cadê meu parceiro? Cadê meu... Cadê o vetinho? Não é pra mim. Não, não. Não vai acompanhar o vetinho, não. Passar uma prova pra ver tudo lá e lá. Não, vai lá. Cadê o vetinho, irmão? E aí, pai? E aí? Cadê o vetinho? Vai lá. Vamos comigo, meu parceiro. Você tá em choque? Caraca, pai. E isso aí que é os caras que você conta no dia a dia? Não, porque eu tô com criança, porque ele é a primeira corração que fica. Hã? É frio. A hora que corração que fica. Tá suando por quê, bro? Ai, pai. Tá suando por quê, pai? É por causa do calor aqui. Eu tô na contenção, meu mano. Eu tô aqui de trás de tu. Não, pra mim não ser mais do meu lado. Você é meu parceiro. E aí, pai? Cadê o RG, pai? Ih, tá aqui não. Os dois, pai. Vou botar lá nas minhas coisas. Tá aqui o seu. E o seu, pai? Tem que pegar lá. E aí, gordinho? Qual que é a parada? Ih, pai, mas tá pro sério mesmo o bagulho, tá... Cantou mesmo pro seu lado aí. É? Por que será? Não sei. Não fiz nada de errada. Aí você colocou. Não, acho que a cara dá enquadro, né, pai? Sei lá. Ah. Acho que a cara dá as tatuagens. A tua ficha tá limpa, né? Nossa, graças a Deus. Menor de idade também? Menor de idade não tem como não, né? Já passou. Mas tem alguma coisa lá. Tem, mas passou. Mas tem. Mas não conta. Tem passagem não, né, pai? Ah, fé a foto. Tem passagem, meu Deus. Tem passagem não, né? É sério que ele tá falando, né, mua? Não tem não, tem passagem não. Já sabe. A gente tá pensando que tá mamando. Daqui a pouquinho vai ser. A gente tem uns passagens de impressão. Não é. Já que a coisa... Bora? Cê é doido. Eu vou na onde, baitola? Por quê? Cê é doido. Porque aqueles caras ali, baitola. Bora, pai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não deveram nadar, não, tô curando. É pra você. Vou fazer o que lá, meu? Eu sou artista, parceiro. Ah, os caras querem trocar ideia com o turma. Eu não tô na sua casa aqui. Sim, mas aí já logo citaram o seu nome, pai. Não, eu vou ligar com o advogado, pai. Não, não. É, pra mim, eu tô até suando o seu baita, coitão. Cê é louco, baitola. Por que essa tatuagem aí nas pernas aí? Mas tatuagem significa nada. Eu fiz quando era novo. Deixa eu ver a tatuagem aí. Aqui é de matador de polícia, palhaço. Mas não é não, parceiro. Palhaço tem no circo. Não significa nada. O que mostra é a atitude da pessoa. Ô, fecha isso daí, mano. Fecha, fecha. Vai, entra logo, menina. Mas eles nem estão fardados, pai. Mas civil, vê ali o bagunho ali no pescoço do cara. É reservada. Cê falou que é o quê? É acima, pai. Federal. Ih, baitola! Tá, mas eu acho que cê tem que... Manja nos, Reinaldo. Cê tem que mandar alguém intermediar as ideias. Quer mandar quem? Moleco. Godinho. Poxa, tá saindo do fundo do peito, viado. Godinho, o bagulho tá escorrendo, baitola. Quem cê vai mandar pra intermediar as ideias? Rodolfo. E aí, pai? Você não fala nem, parceiro. O negócio pra mim, meu amor. E aí, pai? O negócio pra mim, meu amor. É frieza, hein, pai? É sério. O dano, o bagulho é sério. Dá pra morrer mesmo, agorazinho? Quantos caras tem ali fora? Cê viu? Rapaz, eu... Cadê o alzinhazinho, viu? Seis. E eu falei seis, né? Eu vi seis, né? Eu sei que eu vi mais, né? Eu tenho um sniper, pai. E aí, Guilhão? Qual que é a fita, pai? É com tudo. Comigo o quê, pai? Eu tô com você. Vamos lá desenrolar. Vai na frente, eu vou logo atrás de tudo. Vai dar as ideias logo, pai. Já resume essa parada aí e resume já logo tudo. Bora, resuma. Já foram, já não. Por quê? Pera aí que eu vou... Mano, quantos caras tem ali? O Broncos tá com medo. Mentira, é sério? É. Só tem dança com essas coisas ali. E lá dentro? Não, lá dentro eu arrumou, né? Deixa de gente. Ele tá com medo mesmo? Eu falei se todos que ele correu pra dentro. A gente tá na trollagem com ele, tá achando essa verdade mesmo. E aí, pai? Quantos grandão tem ali? Três. Lá de fora, e lá dentro? Tem mais lá dentro? Tem. Tem bom homem, né, pai? Ele tá em choque? Vamos lá, fala. Deixa eu ver quem tá vindo aí. Fala que a situação ficou pá. Que legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bora, bora. Falei, Broncos. Eu acho que ele tá devendo. Ele se escondeu, bora. Vai gritando já, pô, na frente. Bro! Bro! Cadê o Bro? Chega aí, chega aí, chega aí. B.O., rapaz. Não é B.O., não é, rapaz. Os caras só querem conhecer. Eu sou esse ali, ó. Eu sei o que falei, né? 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 Eu sei o que falei. Tem que falar bem de você. Só conhecer, pô. Os caras só querem... Isso é o quê, batulha? Tá nessa, vamos lá. Não, mano. Tá suando por quê, pai? Tá de boa, mano. Não, mano. Eu sou bem homem, mano. O Gordinho foi que não sei o né, Betinho. Não, eu sou o Betinho, mas não soltado, né? Você não é bonzinho. Não soltado, né? Vamos conhecer os caras, não limpeza, mano. Oxe, vai lá seus amigos. Pode ir lá almoçar com ele lá, mano. Vai lá conversar com o cara. Olha os caras aí, qualquer federal mesmo. Mano, não devo nada. Ele vai me arrumar um passado. Caralho, homem, mano. Meu Deus! Meu Deus! Aí nasce, hein, Brooks. Aí, vai, Jogo. Olha o churaco, batulha, churada. Aí, o que é que tu tem? Mas é só resumo, pai. Já não foi para as ideias. Porra, batulha. Não fez nada, mano. Mas por que tu não tá sujo? Hã? Ficou nervoso. É, mas por que esse gato tá te chamando por quê, mano? Sim, eu e o Gordinho, o Gordinho também. O Gordinho tá só rodando, Gordinho. Chutando pedra? O Gordinho já falou. É, você deve pensar, tá? Eu? Tá todo dia, mano. É porque tu conversa melhor do que nós. É, mano. É sério. Bora, um dos três vai ter que ir. Um dos três vai ter que ir, pai. O que não foi ainda, né? O sorriso mais bonito. Tá doido aí, Gordinho. O Gordinho, como morrer ele quebra, Gordinho. Eu vou pegar a lupa, vou pegar a lupa. De lupa, é frieza, pai. É o personagem, é o que der, é o que der. Entendeu? Vou pegar a lupa, meu barulho. De lupa, boy. Já chega ela tem que tirar a bombeta. Não pode bater não, em vídeo, né, mano? Não, só quer trocar ideia, pai. E puxar o tipo sanguíneo só. Olha, que frieza esse tubo. Bora, Branco, você também, mano? Ô, Japa, começar não, Japa. Vou te levar para dar um pioma na minha quebada, lá na favela, lá, Japa. Eita, todo mundo acelerado aqui dentro. O que foi? Sei lá, rapaz. Tá todo mundo na paz. Todo mundo em choque. Tá devendo? Hã? Tá devendo? É porque podem forjar, né? Deixa o meu medo. Deixa o meu medo, né? Deixa o meu medo. Não devo nada. Mas de nada apareceu aqui, o B. Qual foi o B. aí, Vivete? Qual foi o B. aí, B. Tem um rapaz ali que ia falar... Quero que você chegar assim, mano. É, quer ver. Qual foi o B. lá, Vivete? Mas se ele for, não vai ter que ir junto. O Betinho vai junto. Se for, não vai os três. É, Vivete, é. E aí, meu filho? É, parceiro. Ei, Gordinho, porque se... Eles estão em seis. Calcula, ó. Dividido a penha por três, é menos. Se terem três, tem a carne mais. Você não aguenta pra um dar, ó, Gordinho. Tipo assim, ó. Tá dividido em quantos lá? Você não dá a ver quantos mais é? Seis apareci. Dois pra cada. Dois pra cada, rapaz. O Broncos tem o joelho pôrido. Aí ele já não vai pro dedo, né? Já vai apagar pro dedo. E tem o gordinho pra correr. Aí vai ter que cuidar dos dois dele. Aí já vai ser três pra cada. O senhor vai na frente. Não, ele tem mais lado. Vem com o caralho. Vamos lá ver os resúpsis. Vão ficar mais tarde, ficar escuro. Aí lascou, pa. Caralho, mano. Tá pagando até pó pros caras de asmin, ó. Não, é porque eles não estão fazendo fotos, sabe? É top, hein? Já viu esse resumo aí já, pai? Não, para aí. Vocês vão, eu tô com medo, porra. Já, porra. Pra que isso, cara? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.